Olá, meus amigos, aqui quem está falando é Jusce Bar Moraes e este é mais um vídeo para o nosso canal Polêmica Azecia. E o vigarice, os vigaristas voltam à praça, voltam às atividades com os mesmos modos operantes. Recebi uma matéria, um vídeo, um áudio e alguns depoimentos de pessoas que estão sendo enganadas com tal golpe da solidariedade. Quem é o vigarista? Bom, eu trago para vocês o áudio dele e toda a sua forma de agir, seus trâmites, seus modos operantes e, é claro, as pessoas que estão sendo vitimadas por esse indivíduo. Tudo para vocês, com clareza, já já depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta para todo o Brasil. Obrigado você que está conosco, já inscrito a esse canal. Seja bem-vindo, obrigado pela sua inscrição. Você que não se inscreveu ainda, vem para cá e se inscreva. Estamos rumo aos 35 mil inscritos, já chegando aos 31 mil e queremos contar com vocês também. Lembrando que todas as quartas ou quinta-feiras nós temos aqui o nosso Polemcast, um podcast diferente, onde você pode participar conosco. Nossas redes sociais passando aí, canal Me Conte a Sua História de Notícias Góspel, nosso Instagram, nosso Sucuai, os links aqui abaixo. Presidente, eu recebi um áudio e, consequentemente, alguns prints de várias pessoas que nos mandaram. São dezenas de pessoas que nos chamaram, até porque há tempos atrás eu gravei um vídeo sobre esse mesmo indivíduo. O Modos Operantes dele é o mesmo. Ele faz um grupo de WhatsApp, adiciona quantas pessoas conseguir e depois conta uma história melancólica, uma história fantasiosa, dizendo que está precisando de um valor para tal situação. Nesse caso aqui ele diz que é para assistenciar os pobres com cesta básica, vocês vão escutar o áudio. E, é claro, muitos pobres, coitados, ou idiotas, não sei, caem no conto do vigário. Nesse caso aqui não é vigário, é o pastoreco. Eu estou falando do falso profeta, falso pastor Wesley Oliveira, que gravou um vídeo, criou um grupo no WhatsApp, gravou um áudio e mandou para todos. E o áudio que ele mandou é esse aí que você vai escutar junto comigo, viu? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Eu sou o pastor Wesley de Oliveira. Eu quero aqui pedir uma ajuda a todos valentes. Eu quero que vocês semeiam, porque nós precisamos dar continuidade ao nosso projeto Celebrai, aonde nós levamos refeição para moradores de rua e entregamos cesta básica para as famílias carentes. Mas sozinho nós não conseguiremos fazer. Então eu conto para a tua ajuda e se você puder, neste momento, semear, não importa o valor, não importa o valor, o importante é você semear de coração. E se você acredita no poder da semente, na palavra do profeta, através da semente que se vai lançar agora, eu profetizo que esse final de semana você terá uma surpresa. Você crê? Então semei independente do valor. Eu vou deixar aqui o pix, e se você semear, eu profetizo que esse final de semana tem milagre de Deus na tua vida. Senhor Deus e Pai, eu quero orar por esta pessoa que vai agora lançar. Gente, eu não vou continuar o áudio, porque é muita balela. É a oração de fariseus que ele está fazendo, então eu não vou nem contaminar o ouvido de vocês com isso aqui. Vocês vejam o modo operante dele? Ele chega dizendo que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe o teu lar, que não sei o quê. Os modos operantes dos vigaristas. Aí ele diz o seguinte, que se você contribuir, um milagre vai acontecer na sua vida, como se ele determinasse aquilo que Deus pode mandar. Como se ele tivesse acesso a algum celeiro, algum armazém celestial para decretar algo de Deus para a tua vida. E aí, meu amigo, quer ajudar as pessoas? Ajude. Mas, poxa, comer carne com a dentadura dos outros é complicado. Ele quer ajudar, segundo ele, mas com o dinheiro dos outros. Quer dizer, dinheiro que não vai para ajuda nenhuma, vai para o bolso dele. Por que não grava lá, não faz uma rede social, um Facebook, um Instagram, um Kawai, um TikTok, seja lá o que for, e primeiro mostra ele trabalhando e deixa as pessoas ajudarem voluntariamente. Mas ele usa um áudio de uma forma até quase que anônima para angariar, para juntar esses valores que nunca vão para onde ele diz que iria. Agora, eu tenho aqui os prints que ele fez, ele fez um grupo, né? Ele fez um grupo, o grupo se chama Propósito, né? E eu quero compartilhar aqui com vocês algumas coisas, ó. No grupo aqui, ó, tem várias pessoas, tá? Várias pessoas adicionadas, sentem poucas pessoas, uns vão saindo, outros vão ficando. E nesses grupos aqui, ó, várias pessoas já começaram a contribuir. Aqui, ó, o nome, né? Wesley Oliveira, que é o nome dele, aqui está uma parte do CPF dele. O Banco Itaú, e aí as pessoas vão contribuindo, vão contribuindo aqui, ó. Aqui tem um que através do... 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 do Nubank, né? Mandou o valor de R$2,00, mandou muito, meu amigo. R$2,00 aí nunca foi tão mal aplicado. R$2,00. Vamos ver mais quem aqui? Outra pessoa aqui mandou R$15,00, né? A Tatiana Santos Matos mandou R$15,00, de vez de comprar um x-salada, Tatiana, do que cair no conto dessa turma aí. Vamos ver outro aqui. Quem é a pessoa aqui? Itila, Itila, Adriana, também mandou aqui um valor, mandou R$20,00. Tô com pena de você, Itila. Outro aqui, Everton Júnior de Souza, também mandou aqui, mandou R$10,00. Cara, por que não pega esse dinheiro, não dê pra que de fato, né? Sustentar malandro. Tudo bem, o dinheiro é de vocês, mas vocês talvez estão dando conscientemente. E tem pessoas que estão dando, achando que estão ajudando alguém. Outro aqui, através do Nubank. E Delvan Mendes, ele está doando também R$2,00. Eu acho que até foi aquele primeiro lá que nós falamos, né? Apenas repetiu aqui. Vamos ver outro aqui. Tô falando aqui pra vocês, pra vocês verem que as coisas realmente caem. Outro aqui que deu R$5,00. Foi a Naida Maria da Rocha, doou R$5,00. Mais quem aqui? Outro aqui doou R$10,00. Quem é ele? Através do Itaú. O Marcos André Batista doou R$10,00. Mais outro aqui, doou aqui. Vamos ver como é que é o nome do camarada aqui. Não tô achando. Ah, tá. Jussara Maria Santos. Essa aqui fez um depósito de R$10,00. R$10,00. E assim, gente, tem tanta gente que mandaram aqui, que a gente não tem como estar lendo o nome de todos, porque é muitos mesmo. Mas vamos ver mais um aqui. Jaqueline Conceição Xavier. Essa aqui mandou R$18,00. R$18,00. Vamos mais um aqui. Deixa eu ver quem é esse aqui. Anabela Santos. Essa aqui contribuiu com R$15,00. Olha só, eu tô trazendo pra vocês aqui, pra vocês verem que nós estamos falando que é verdade. Outro aqui, o André Silva de Oliveira, R$25,00. Mas assim, gente, é vários aqui. Totalizando aqui o que eu consegui somar, já deu aqui praticamente aqui R$200,00 e poucos reais que as pessoas foram dando pra esse vigarista aqui. O nome dele, Wesley Oliveira. Um falso pastor, um falso, sei lá, que gosta de dar golpe nas pessoas. O modo operante deles é esse. São chamados profetas, os falsos profetas do Pix. Os falsos pastores do Pix que vão pras redes sociais, fazem a tal live das revelações, que não revela patavina nenhuma, só revela quem é figurinha carimbada e depois criam esse tipo de canal, esse tipo de rede pra juntar dinheiro para si próprio. Mentindo ser para uma assistência social, para a cesta básica, dizendo que a sua sementinha, meu amigo, quer semear uma sementinha divina, vá você mesmo e leve uma cesta básica para uma família necessitada. Junte R$15,00 esse mês, R$15,00 no próximo, R$15,00 no próximo, e você mesmo leve uma cesta básica para as famílias necessitadas. Você vai ser ganado por isso. Agora, através disso aqui, você será amaldiçoado, porque você está sustentando a farra desses falsos pastores, a farra desses falsos mestres que usam as redes sociais para enganar as pessoas. Lamentável. Lamentável. Fica aqui registrado o charlatanismo, ou a enganação desse tal indivíduo, o Wesley Oliveira, que volta a ativa, enganando o povo com suas falsas revelações de promessas. E nós vamos ficando por aqui. Vamos ficando, mas lembre-se, se você agir com dignidade, pode não consertar o mundo, mas tenha certeza, na Terra haverá um canalha a menos. Meu nome é Juscemar Moraes, e não esqueça, a minha voz é a sua voz e você pode contar comigo. Eu estou no Instagram para conversar com vocês, o link está aqui na descrição do vídeo. Vamos indo, mas voltaremos a qualquer momento. É com mais informações do Mundo Gospel para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Rumo aos 35 mil inscritos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.